Fala Chiquinha Vem cá Chiquinha Vem cá Chiquinha Daqui meu amor Cadê o chinelo de vovó Cadê o chinelo de vovó Chiquinha Vai buscar o chinelo Vai Chiquinha Traga o chinelo de vovó Traga o chinelo Isso Vai buscar Traga o chinelo Vem Vem Mary decret Vem 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 Obrigado, nenê. Obrigado, menina linda.